A Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível. Com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem a Amazônia, não há futuro que se sustente.